Passamos a apresentar Diocese em Evangelização Meus irmãos Quantas vezes o nosso coração Passa por uma experiência de secura Secura por causa do nosso egoísmo Secura por causa da nossa indiferença Secura por causa dos julgamentos que fazemos dos irmãos Secura por causa que o nosso olhar condena Secura porque vamos desistindo da vida de oração Uma lista de coisas que podem deixar o nosso coração humano seco Muito mais seco que o agréstio nordestino E fica uma pergunta para nós Quando a chuva cai na terra do coração Quando a palavra cai no nosso coração Verdeja tudo? Ou o nosso coração está tão impermeável Que mesmo escutando essa palavra Que é uma palavra de vida Que é uma palavra de salvação Continuamos os mesmos Insensíveis Até mesmo a voz de Deus A palavra devia cair no nosso coração E produzir frutos Como cantávamos agora no refrão do salmo Que os céus lá do alto Derramem o orvalho Que chova das nuvens O justo O esperado Em outras palavras Que Jesus caia no nosso coração Que a palavra de Jesus Caia no nosso coração E transforme A secura Em terra verdejante Escutávamos o evangelho de Lucas João Batista Manda dois dos seus discípulos Irem até Jesus E perguntar para Jesus Se ele de verdade era o Messias E Jesus não faz um discurso Uma autodefesa Uma autopromoção Sim, eu sou o Messias Por isso, por isso, por isso Mas Jesus Vai dizer assim para os discípulos I de contar a João Batista O que vistes E ouvistes Quando alguém Age em nome de Deus O seu comportamento comunica Que aquela pessoa é de Deus E o contrário também é verdade Quando alguém está longe de Deus Distante de Deus O comportamento daquela pessoa denuncia Será que quando as pessoas Se encontram conosco Elas podem contar Que se encontraram com um homem de Deus Com uma mulher de Deus Será que o nosso comportamento Comunica proximidade com Deus Ou distância de Deus Os sintomas Os paralíticos andam Os leprosos são purificados Os surdos Os surdos ouvem Os mortos ressuscitam Quando alguém abre o coração para Deus Acontece verdadeiros milagres Hoje à tarde Estava aqui na matriz Ouvindo confissões E mesmo com a chuva Vieram muitas pessoas no atendimento hoje E ao ouvir confissões Parece-me que essa palavra de Jesus Continua se cumprindo hoje Gente cega que sai enxergando Gente paralítica que sai andando Gente surda que sai escutando Porque quando nós encontramos com Deus De verdade Deus muda a nossa vida Deus transforma a nossa vida A misericórdia de Deus É um remédio para nós Ainda é tempo E ainda dá tempo De nos encontrarmos com o Senhor De deixarmos a palavra de Deus Cair no nosso coração Como a chuva que cai na terra E torna a terra seca verdejante A palavra de Deus ainda dá tempo De cair no nosso coração E nos curar das nossas cegueiras Das nossas surdezes Da nossa paralisia Daquilo que o pecado E daquilo que a insensibilidade Faz em nós Deus é bom Deus faz maravilhas na nossa vida Por meio do Seu Filho Jesus Colhamos Jesus Acolhamos Jesus Permitamos que Jesus Realize a Sua obra na nossa vida Diocese em Evangelização Diocese em Evangelização Diocese em Evangelização Diocese em Evangelização